Olá, galera! Aqui é a Rio, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Eu tô aqui na casa dos véio, isso mesmo! Eu já limpei a casa dos véio, galera, olha aqui, ó. Já limpei a casa dos véio. Bola de basquete, taco de beisebol, geladeira, galera. O que mais que eu consegui aqui? Olha essa TV, TV, maleta, camiseta, gente, ó, laptop, ó. Eu já roubei tudo da casa dos véio, pobre coitada, até o tênis eu peguei, gente. E esse é o objetivo do game, não é certo, né, Renatinha, a gente ficar roubando ainda mais dois velhinhos. Mas esse é o objetivo do game, vamos ver aqui o que a gente já conseguiu, ó. Esse é o capítulo 1 do game, beleza, galera? Já conseguimos muita coisa. Tá faltando a luva de beisebol, CDs e console de game e alto-falante, beleza? Eu acho que hoje a gente consegue roubar tudo da casa dos véio e finalizar o capítulo 1, se eu não der um show de nubice aqui, né, galera? Então, como a gente vai tentar finalizar o capítulo 1, eu já vou deixar de palavra secreta 1, beleza? As primeiras pessoas a comentarem vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Bom, gente, olha só, o véio tá saindo e eu vou pra casa do véio. Mas, Renatinha, tu falou que tinha pego tudo já do véio. Gente, alguém comentou, desculpa, eu não lembro quem foi o inscrito, mas teve um inscrito que comentou que eu não peguei tudo da casa do véio. Ô, véio, lascado. Vou ter que chamar a atenção dele pra ele sair. E que falta uma luva de beisebol que estaria lá no andar de cima. Então, vamos ver. Desculpa, eu não lembro o nome do inscrito que comentou. Ah! Ué! Isso é roubo, gente. Que isso? Que isso? Que o véio nem tava atrás de mim. Deixa eu aumentar aqui o som. Vamos tentar de novo. Gente, eu não vi o véio atrás de mim, né? Achei estranho, mas tudo bem. Vamos lá de novo, porque a musiquinha, ela mostra, né? Se o véio tá atrás, se não tá. Ela fica uma musiquinha mais alta. Então, vamos ver se agora com a musiquinha a gente consegue melhor. Ai! O véio foi visitar a véia, gente. Vou esperar o véio entrar? Olha lá, ó. Ai, véio, foi namorar, véio. Tu foi dar uma namoradinha com a véia? Que isso, hein? Pro amor não tem idade, gente. Vamos aproveitar que ele foi namorar a véia e é muito bom quando ele vai nesses encontros. Que aí a gente consegue ter mais tempo de procurar as coisas. Agora, eu não sei. Alguém falou. Acho que era no quarto do véio que falaram que tava a luva. Ah! Tô vendo! Tô vendo! Aqui! Como é que eu não tinha visto isso antes? Pega! Beleza, galera. Peguei. E agora eu só preciso correr, né? Cadê o botão de correr? Tá ali. Beleza. Ai! Meu Deus, o véio! Ele tá quase vindo! Vai, Anadinha! Vai! Consegui! Tô sem salva na minha casa, galera. E eu acho que... Peraí, eu coloquei customize. Não, a gente tem que ver aqui no nosso inventário, ó. Aqui. Beleza? Vou dropar. E tá na nossa casa. Beleza. Então, ó. A luva já foi. Beleza. Desculpa, gente. Eu não lembro quem foi que deixou essa dica aí. É... É... Eu vou tentar achar a dica de quem deixou. E vou colocar aqui em cima. Beleza? Quem deixou essa dica aí da luva, eu vou colocar aqui pra aparecer agora aqui no canal. Belezinha? Desculpa que eu não lembro o nome. Mas depois eu vou procurar lá nos comentários e vou colocar. Essa mesma pessoa falou que tava no meu inventário. A camiseta. Beleza? E agora o que que falta pra gente, galera? Olha só. Vamos ver. CDs. Tá? E um console de game. E um speaker, né? Que é tipo um alto-falante. Beleza. Vamos ver. Falta pouca coisa. Acredito que agora tudo esteja na casa da véia. O que se torna um pouco mais difícil. Porque essa véia... Uuuh, lasqueira. Ia falar que a véia não sai de casa. A véia tá saindo de casa, gente. Isso mesmo, véia. Vai dar um passeio. Eita, eles vão se encontrar, hein? Será? Eu acho que os dois foram dar um passeio, galera. Ó. Olha lá. Os dois estão indo dar um passeio. Nossa, vai ser maravilhoso, hein? Vai lá. Dá esse passeio. Vai arejar. Ninguém vai roubar nada na casa de vocês. Ah, a véia saiu. Mas o véio tá indo pra casa da véia? Não faz sentido nenhum isso. Ô, véio. A véia saiu, cara. Tu não quer encontrar com ela? Ah, ninguém merece, hein? Esse véio foi pra casa da véia. Vai desencontrar. Tu vai desencontrar a tua namorada, véio. Ela foi dar uma volta. Ela não tá em casa. Ô, meu Deus do céu. Será que eu consigo ir pelo segundo andar? Onde esse véio vai, gente? A véia tá voltando. Agora o véio tá ali. E não vai ninguém conseguir entrar na casa da véia. Ô, lasqueira. E agora, gente? Eles estão já sagazes, né? Afinal, tipo, o ladrão foi lá. Roubou tudo da casa dele. Só falta levar o carro, se duvidar. E eu preciso vencer esse capítulo hoje, gente. Não é possível. Vamos esperar. Pra ver. O véio entrou na casa dele. E a véia? A véia passou direto. Então temos uma chance. A gente pode ir por aqui? Ah, a véia vai entrar. Ah, minha nossa senhora do céu. Eu tô cansada de ficar acompanhando essa véia, sim. Sai, bando de véios. O véio entrou na casa dele? Deixa eu ver. Acho que sim. E a véia... Tá entrando na dela. Vamos esperar a véia entrar? Entrou. Beleza. Vamos esperar a véia entrar. Quem sabe... Ó, a véia ali, ó. Será que ela me viu? Acho que não, porque não tá a música. Quem sabe se a gente vier por aqui, a gente... Ah, meu Deus. A véia tá ali, ó. A véia tá ali, gente. Eu vou tentar ir pelo segundo andar. Porque às vezes a gente consegue subir. Será que dá pra ir pelo segundo andar, gente? Eu não lembro. Vamos ver. Opa, eu pulei. Vai, Renatinha. Pulei. Mas eu acho que não adianta. Isso daqui não dá pra fugir, gente. Isso daqui só dá pra fugir, aliás. Porque não dá pra eu pular pra... Ó, a véia tá ali. A véia saiu, a véia saiu, a véia saiu. A véia saiu. Agora é a hora. Agora é a hora. Vai, Renatinha. Então falta CD. Eu acho que isso daqui tava aqui, hein. Speaker. Não, não, não. Não. CD. Também não, não, não. Não tá aqui, não tá aqui, hein. Onde tá essa lasqueira lascada? Que isso? Ai, meu Deus, que susto. Deve tá lá em cima. Mas por que que tem essa porta aqui tudo trancado? Deve tá lá em cima, deve tá lá em cima. Aqui é o quê? Ah, tem porta aqui. Pode tá aqui. Não, aqui parece uma cozinha. Não tem nada aqui, Renatinha. Sobe, sobe, sobe. Beleza. Aqui, talvez, hein. Vamos ver. CD. Aqui eu acho que eu já tinha aberto tudo. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. O que que tá aparecendo isso aqui, gente? Que eu não consigo ir pra frente? Que doideira. Aqui não. Abre lasqueira. Aqui nada. Aqui nada. Eu acho que tá meio bugada essa parte do game, galera. Que eu não consigo ver nada aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, galera? Beleza. Ah, não. Parece que tem realmente alguma coisa aqui. Um móvel. E às vezes parece que não tem. Uh, lasqueira lascado. É bug mesmo. Que isso? É um... Ah, isso eu devo poder dar pro cachorro, né? Tá, aqui é cozinha. Não vai ter nada do que eu tô procurando aqui. Talvez aqui. Sim, talvez aqui. CD, essas coisas, faz sentido. Vamos ver se aqui abre. Mas eu acho que aqui não abre, galera. Não. Ah, veio, tá vindo. Meu Deus do céu, gente. Vamos tentar de novo. Eu tô encucada aqui. Começando a achar que essas coisas que faltam estão na casa do véio. Porque o speaker, essas coisas assim, deve estar tudo perto de onde eu peguei o computador do véio, gente. Vamos tentar ver. Speaker, CD... Eu acho que deve estar na casa do véio, galera. E ele tá ali, ó. Então eu vou entrar aqui. Eu acho que ele não vai me ver. Ai, mas o cachorro tá ali. Lasqueira, cachorro! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E agora, gente? Eu não ouvi a musiquinha. Então eu acredito que o véio não esteja atrás de mim. Agora, vamos ver se o véio tá aqui. Parece que não. Será que o cachorro tá aqui? Parece que não. Eu vou dar uma procurada aqui, gente. Porque aqui, ó. Eu lembro que a gente tinha achado algumas coisas aqui. Então pode ser que esteja aqui. Não. É, gente. Acho que tá na casa da véio mesmo. Porque não parece ter nada aqui na casa do véio. Mas eu acho que eu levei tudo. Olha lá, gente. Eu limpei a casa do véio. Será que tá aqui? Não. Aqui não abre. Aqui não abre. Só se tiver aqui nesse quarto onde eu peguei a TV. Pode tá, hein? Pode ser, galera. Aqui. Não. Não. Eu acho que deve estar aqui, gente. Só pode ser. Por quê? Ô, lasqueira. Vai, Renatinha. Vai. Aqui. Acho que não, hein, galera. Gente, cadê? Isso deve estar na minha própria casa, essa lasqueira. Aqui não. Aqui não. Ih, falta aqui. Não abre. Aqui eu acho que não abre, galera. Deixa eu ver se eu agacho. Se eu agacho. Que isso? Não agacho? Não. Aqui não abre. Pelo menos parece que não abre. Tá. Não tá na casa do velho, gente. Não é possível. Vamos ver. Vamos ver. Dá mais uma olhada aqui. Eu vou subir. Eu vou subir. Porque... Ah, tem coisa aqui, gente. Acho que aqui eu não tinha visto. Vai. Abre. Não tá abrindo. Não abre. Aqui também não. Aqui. Gente, cadê essa lasqueira desses CDs? Não sei, gente. Ah, aqui abre sim, gente. Fecha. Fecha. Vamos ver se aqui. A de baixo abre. Gente do céu. Se tiver numa gavetinha dessas, a gente vai ficar aqui até amanhã, hein. Vamos ver. Mas eu acho que não vai estar, gente. Essas gavetas estão muito difíceis de abrir. Vamos ver lá embaixo. Ah, meu Deus. Me deixa roubar a casa dos velhos, gente. Vai. Vai, lasqueira. Abre. Falta aqui, então, essas duas. Gente, eu tô olhando tudo na casa deles. Nada. E... Nada. Bom, na casa do velho, no primeiro andar, não está, gente. Vamos ver aqui no segundo andar. Porque tinha alguma coisa ali na casa. Na cozinha não vai estar isso. Gente, speaker... Ah, meu Deus. Speaker é uma coisa tão grande. Não é possível. A gente tinha que ver de longe. Né? É o speaker, o console de game e CDs. Não é possível, gente. Não é possível que eu não veja isso. O speaker, que é o alto-falante, ele tem que estar num lugar muito... Ó, vou aproveitar de novo que os velhos estão lá. E vou olhar o segundo andar da casa do velho, gente. Não é possível. Não é possível. Porque eu já olhei tudo aqui em cima. Vamos olhar tudo ali embaixo. Vamos olhar o quarto dele onde estava a luva, né? Aqui, ó. Ai, vai, Renata. Às vezes dá um trava, galera. Ih, speaker. Parece que não tem nada aqui. Aqui, talvez. Vai, lasqueira. Demora pra abrir? Não. E aqui, será que dá onde? Ah, talvez, hein. Talvez aqui, hein, galera. Talvez, talvez. Sala de jantar. Gente, não é possível. E aqui? Aqui é o quê? Um banheiro. É, gente. Aqui não tá. Aqui não tá nessa casa do velho. Ô, velho. Ah, velho, não, velho. Gente, eu vou tentar na casa da velha. Vai ser minha última tentativa de hoje. Me deixem dicas aí. Igual me deixaram dica aí da luva. Beleza? E vamos ver se a gente vai conseguir achar. Alguém deixou a dica aí da luva. Falou que jogava também. Essa pessoa que falou que jogava também, gente. Dá uma diquinha aí, por favorzinho. Onde é que o velho tá indo pra lá? A velha tá indo pra lá. Vamos esperar todo mundo se encaminhar para as suas devidas casas. E vamos ver se a gente consegue entrar. O velho entrou ali. E a velha tá... Nossa, num passo de lesma. Num passo de lesma. Vamos, vamos. Passo de lesma. Vai, vai, vai. Entra logo, velho. Lascada. Entrou no passo de lesma dela. Nem entrou ainda. Tá pensando na vida. Vamos. Gente, não faço ideia aonde pode estar. Porque o CD, tudo bem, que é pequeno, né, galera? E o outro... Eu tava muito pensativa aqui, gente. Ó, vou tentar a última vez, hein. Que a gente ainda tem um minutinho aqui. O CD, como eu tava falando, tudo bem, que é pequeno, né? Mas, speaker é um alto-falante. E alto-falante é uma coisa muito grande. Eu devo estar sendo muito cega pra não tá enxergando isso, gente. Eu devo estar cega igual a velha. Apesar que a velha nem tá cega, porque ela me vê de longe. Meu Deus do céu, gente. Todos os velhos se encaminhando para as suas casinhas. Que coisa linda. Vocês podiam tirar uma sonequinha, né? Tirem uma sonequinha, velhinhos. A velha voltou. A velha voltou. E isso vai ser bom, porque o que eu vou fazer? Acho que a velha vai sair. Eu vou entrar aqui por trás. Vou entrar aqui por trás, velha. Vou sim. Beleza. Ah, meu Deus. Não é fácil pular? Beleza, consegui. E vamos aproveitar que a velha saiu. Vamos entrar por trás. E vamos ver. Aqui parece que não tem nada, gente. Só pode ser lá em cima, na casa da velha. Só pode ser aqui em cima. Aqui é o quê? Ai, meu Deus. Que susto. Achei que era velha. Aqui eu acho que ainda não vi. Ai, tá aqui, galera. Tá aqui, tá aqui. Será que eu consigo pegar mais coisa? Porque ainda tem o CD. Não, eu só consigo levar uma coisa? Será? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar o CD também. Não, galera. Então só dá para eu levar o speaker. Depois eu venho e levo o CD. Vamos lá. O problema vai ser fugir, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó o velho ali. Ah, meu Deus, que eu fui para a casa errada. Não, não, não. Consegui, consegui, consegui. Beleza. Achamos o speaker e achamos o CD, porque ele estava lá também, ó. Quer ver, ó. Agora falta o CD, que eu vi do lado do speaker. E o console, que deve estar lá também, galera. Então vamos lá. A gente vai vencer isso hoje. Eu sou Renatinha Games. Eu não sou Nubizinha Games. A véia tá onde? Véia não tá aparecendo. A véia tá na parte de fora da casa e agora eu vou subir correndo. Antes que ela venha. Vamos, 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 vamos. Beleza, beleza, beleza. Foi. E aonde eu tava? Eu tenho que lembrar qual foi o lugar que eu fui. Era aqui? Não era aqui, galera. Era aqui? Não, não era, não era, não era, não era. Era pra cá. Beleza, beleza, beleza. Achei os CDs. E vai faltar o quê? Peguei o console. Peguei, 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 peguei tudo. Peguei tudo agora. É a rapidez, hein? É a rapidez, Renatinha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, você vai conseguir. Caiu tudo no chão. Não, mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Olha que eu coloquei pra ir rápido, galera. E não deu. Mas a gente vai conseguir. Vamos finalizar esse capítulo 1 hoje, galera. Vamos ver se por um acaso ele ficou no inventório. Não, seria fácil demais, né? Beleza, vamos lá. Olha que eu pus pra correr, mas não tava correndo, galera. Mas agora a gente já sabe onde tá. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Não tô vendo a véia. Então, vou na cara e na coragem. E torcer pra ela não estar aqui. E a gente não dar de cara com ela. Vamos, vamos, vamos. Beleza, beleza, beleza. Direita. Beleza. Aqui. Beleza. Então, CD. Primeiro CD. Peguei. Console. Peguei. Vamos. Beleza, beleza. Vai, vai, vai. Agora vai, hein, galera. Agora vai, hein. Agora a gente vai conseguir, meu povo. Conseguimos. Eu acho que conseguimos, ó. Acho que zerou, hein. Ué, mas por que que tá... Deve ter alguma coisa faltando, por quê? Ah, tá aqui. Dropei. Conseguimos, completamos o primeiro ato. Roubamos tudo da casa da véia. E olha só. Eu tô cansado. Primeiro dia acabou. E eu tô muito cansado de jogar games e assistir TV. É hora de ir pra cama e ter um soninho tranquilo. É, roubou tudo, né? Vai dormir com a consciência leve você, Renatinha. Beleza. E eu acho que o que é que vai acontecer pro próximo? Será que eles vão pegar tudo da nossa casa? Eu tô curiosa, galera. Vamos ver o que que vai acontecer. Beleza. Ó, completo. Beleza. Agora o ato 2 foi liberado. Então, galera. Se você quer ver aqui o ato 2, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. E aí, meia. E aí, meia. E aí, meia. E aí, meia.